Eu tive uma ideia aqui agora, Léo. Fala aí. Porque eu gosto de ser desafiado, né, cara? Eu gosto de ser desafiado. E eu tive uma ideia aqui agora de você falar uma frase em inglês e eu tentar decifrar a frase. Tem um delay, né? A galera vai ter que me ajudar, né? A galera vai ter que me ajudar. Então, assim, galera, olha só. Tive a ideia agora que... Tive a ideia agora. O Léo vai falar uma frase aí em inglês. E eu não sei nada de inglês, nada mesmo. O Léo vai falar uma frase em inglês e você seja bem leve, tá, Léo? Me ajuda. Olha só. Fala as palavras com calma, porque senão a galera vai conseguir nem me ajudar. Então, galera, olha só. O Léo vai falar uma frase aqui, uma frase aleatória. Vocês vão escutar e eu vou esperar 10 segundinhos para ir para o delay e vocês vão começar a me ajudar aí, filho. Eu tenho que falar a frase correta aqui, tá? E se pagar bisufurado para eu errar, vocês estão ferrados aí. Eu vou associar o que vocês estão falando. Tem uma galera no chat aí que é time Ismael e tem uma galera que é time Léo. Quem for time Ismael, me ajuda, por favor. É o seguinte, galera. Só para a gente testar o tempo do delay, começa a partir de agora. Escreve aí E.A. nos comentários. Escreve E.A. aí. Vamos ver quanto tempo leva até a gente chegar aqui. Só para a gente ter uma noção do tempo do delay aqui para a gente ficar tranquilo. Enquanto isso, eu penso em uma frase avulsa assim, né? Olha o tempo aí, cara. É um discurso... Opa, entrou o primeiro. São mais ou menos 20 segundos. Então, beleza. Vou esperar 20 segundos aí. Então, beleza. Beleza. Vamos lá. Top, galera. Galera, me ajuda, hein? Esquenta, esquenta, esquenta. Vamos lá. Você quer como? Quer uma frase solta que é um mini discurso? Não, cara. É contigo. Aí você tem que falar o que eu... Rapaz, se eu falar um mini discurso, eu tenho que ver o que eu vou... Ah, tá. Descifrar tudo? Não vai dar. Vai anotar? Não, vou anotar não. Eu sei nem escrever, pô. Já catou a caneta aqui, o papel. Pô, eu estou, meu irmão, resolvendo prova, filho. Vamos lá. Vamos lá. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer com vocês amanhã. Vocês vão desenrolar no inglês, tá, galera? Vamos lá. Manda aí. Então, vamos lá. Vou lançar... Fala bem para a galera escutar. Vou lançar... Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Ah, não. Mas eu vou escutar. Vai lá. Não, vou lançar uma bem light aqui para a gente começar. Conforme for, a gente dá uma... A gente dá uma piorada no negócio. Pega pesado. Olha lá. Olha lá. Aí você reclama do simulado. Isadora reclama do simulado. Quer pegar pesado comigo, mas no simulado vocês querem mamar. Tá, mamão com açúcar. Vamos lá. Vamos lá. Eu... Eu... Vou pensar. Eu teria que estudar muito se eu pudesse ser aprovado no teste. Puta que... Eu não peguei leve, não. Pô, fala devagar. Peraí, a galera não vai nem conseguir me ajudar, cara. Fala de novo aí. Fala devagar, cara. Devagar, pelo amor de Deus. Vamos lá. É... Eu nem lembro, mas... I wanted... Não. I need... Vamos lá. I need to study a lot if I want to get approved in the test. Facilitei um pouquinho a frase. Cara, me ajuda aí, galera. Pelo amor de Deus. Eu joguei uma conditional. Eu não sei uma palavra do que ele falou. Eu joguei uma conditional. Eu vou... Me ajuda aí, Thiago. Ó, tu aparece na minha live, hein. Me ajuda aí, hein. Vamos lá. Valendo! É... Calma aí, caraca. Me ajuda. Não... Eu quero que eu estudo muito. Felipe Pessias, para de falar de falsos cognatos. Me ajuda aí, pô. Eu tenho que estudar muito se eu quiser ser aprovado na prova. Opa! É isso aí! É isso aí! Matou, Isadora! É isso aí! Pô, tá comigo, pô? A Isadora te safou. Mandou. Me safou. Me safou. Me safou. O Leão também safou. Me safou. Guilherme. Isso aí. Me safou. Me safou. Estou perguntando, pedindo para falar de novo. Vou falar de novo só para a galera que não prestar atenção aí. I need to study a lot if I want to get approved in the test. Caraca, o maluco mandou até em inglês lá, ó. I need to study... É, ó. I need to study... Tá no chat ali, assim. I need to study a lot if I want to get approved. Não, to get approved, né? Get approved in the test. Mas foi quase isso aí, Sinti. Caraca, galera do BCT aí, valeu? Top, top, top. Um a zero, Ismael. Vou anotar aqui. Um a zero, Ismael. Vai anotando aí, galera. Não pôs se a galera tutava lá. Valendo! 10 mil reais.